Esse é o clima da última escola que vai preencher o carnaval Ô gente! O outro livro é o diretor de carnaval, tá aqui embaixo ali falando Vai vender! Vai escorar aos 65 Mas a última escola deve ter terminado os privilégios também Olha o quanto de gente, 65 anos de gente pra Paris, filhão Eles merecem Para você, eu vou avançar energia A gente vai deixar o mensagem de amor pra vocês aqui Espero no fundo do meu coração Que todos que ficaram aqui até essa hora vão pra casa com bastante saúde Que vocês deem amor à sua família, ao seu familiar A todos aqueles que você ama e a gente ama também Depois de tudo que passamos nessa pandemia e ainda estamos passando A única coisa que a gente pode desejar ao próximo é muito amor pro seu coração e saúde Então agora a gente não lhe mexe daí Pergunta aí pro seu parceiro Se ele tá pronto pra guerra Pergunta pra ele se ele tá pronto pra vitória Pergunta pra ele se ele tá pronto pra passar E agora vai acontecer E agora vai acontecer o nosso vestido E é você que tá assistindo Eu vou pedir pra você abrir o seu coração pra nação de Fernando Porque se Deus é pulmão Eu escutei Eu escutei Eu escutei Se Deus é pulmão Eu escutei Eu escutei E as pulmão vai abandonar gente Mãozinho bom Vai puxar o meu amor Vai puxar o meu amor Com um amigo pra contar a uma nova Uma neta do perigo Na mensagem que encontrei Dos meus ancestrais Lágrimas do tempo Fogo dos rituais E seguir com este fio É o som que se propala Pois adiar o papo E o que? O mundo vai se falar O cuar este dado Quem soltou o trabalho a chanhar! Salve o santo nesse mal! Aqui, 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 aqui Tira o pé do chão! Vem comigo assim! Ah! Eu sou o Império! 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 Quero deixar a mão! Alô, nação imperiana! Alô, tigre! O mundo te espera! E aqui tem... Onde? Fogo! 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 Sou esse, a voz da casa verde Vou esse, para a voz da velha. A Casa Verde, a cara do Brasil, o povo vencedor, orgulhoso de mim, imperiano eu sou, sou esse, a voz da Casa Verde, ou assim, balançando a rede, a cara do Brasil, o povo vencedor, orgulhoso de mim, imperiano eu sou, e vai puxar o meu amor, vai puxar o meu amor, o roninho, pra contar a nova, morada no perigo, a mensagem tem que dormir, o que é, as mesmas acessam? O povo vai fazer um tempo, o fogo nos dentro do ar, incendi por este fio, pelo sol se provar, pois é dia, o pavê, esse é meu lugar de fala, o coro estipado, Mas você vira de comasa E leva por aí Meu Deus, que saudade No tempo do mal Revir minha petição Vem ver encostar no céu Em busca da salvação E a vida de amor Pra se entender Se vou olhar Mil me caminhos Vem ver encostar no céu Em busca da salvação Vem ver encostar no céu Em busca da salvação Vem ver encostar no céu 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 Em busca da salvação Em busca da salvação Palavras como seu serê O ar me trouxe a lua pra você E faz a vida renascer no amor Vou tirar o pé do chão, vou tirar o pé do chão Vê o pé do chão, vou tirar o pé do chão Olha a paixa de arras, cara de viagem No fundo da palma, olha a bola da palma E vai tirar o pé do chão, vou tirar o pé do chão Vê o pé do chão, vou tirar o pé do chão Sou esse, a tua casa verde Vou assim, balançando a verde schulem e retmana o palma, olha a bola dele Eu sou esse, o pé do chão, vou tirar o pé do chão Vê o pé do chão, vou tirar o pé do chão Eu sou esse, a tua casa verde Eu sou esse, balançando a verde underground assim Eu sou esse, o pé do chão Eu sou esse, o pé do chão Eu sou esse, o pé do chão E das lãs между, meu amor É desigualdade, meu amor Agora, o coração que é um monstro, você já lembrou É o que? Você tem um novoidinho do rato Gente, eu tenho pra não passar Matar dinheiro pra comer E a dar meu lugar de bala O todo esticado No coração na caixada Minha de papada Minha de rapada 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso?